Música Início da madrugada de terça-feira, pouco mais da meia-noite e homicídio sendo registrado aqui na avenida Marechal Rondon, abaixo da prefeitura, já início também no bairro Sol Nascente, aqui na cidade de Pontes e Lacerda. Uma mulher foi alvejada por disparos de arma de fogo, bem como três pessoas que foram encaminhadas para o hospital Vale do Guaporé. A equipe, inclusive, da Polícia Militar, já aqui no local, juntamente com o corpo de bombeiros que veio até aqui a essa residência, fez o socorro aí de três vítimas e encaminharam as mesmas para o hospital Vale do Guaporé. A Polícia Judiciária Civil e também a Politec já chegando no local para levantamento de informações a respeito dessa situação. A nossa equipe de reportagem esteve coletando informações, inclusive, com uma das pessoas que estava aqui na localidade. Segundo informações, eles estavam na frente deste caminhão, tomando cerveja, escutando música, se confraternizando com amigos e familiares. Quando, em determinado momento, duas pessoas que estavam em uma motocicleta Honda Bis se aproximaram e começaram a efetuar os disparos de arma de fogo. Eles não sabem qual seria a vítima certeira, até porque os suspeitos chegaram atirando e não perguntaram nada. Inclusive, as informações que nós buscamos aqui na localidade, junto com uma das pessoas que estava aqui no local, na verdade, ele chegou a dizer que outras duas pessoas da família que estavam do outro lado da rua, inclusive, usando da internet do estabelecimento comercial, também, eles atiraram nessas duas pessoas. E, infelizmente, uma mulher que correu aqui do local, ela acabou sendo atingida pelos disparos de arma de fogo. As informações, inclusive, é de que a mesma está gestante, ela não resistiu e veio a óbito aqui no local. A equipe do Corpo de Bombeiros, inclusive, esteve fazendo o atendimento e encaminhou para Santa Casa de Pontes de Lacerda, três pessoas, duas mulheres, inclusive um homem. E, de acordo com as informações, inclusive, uma das mulheres está com ferimento bastante grave e teve que logo ser atendida pela equipe médica. Todas as informações estão sendo levantadas a respeito dessa situação registrada no início da madrugada, desta terça-feira, aqui na cidade de Pontes de Lacerda. Inclusive, na Santa Casa, a nossa equipe de reportagens esteve buscando informações, junto à equipe do Corpo de Bombeiros, do atendimento a essa ocorrência. Nós recebemos o chamado, então, da Polícia Militar, em que algumas pessoas haviam recebido os disparos por arma de fogo. A guarnição de serviço, então, deslocou rapidamente até o local e identificamos algumas vítimas que foram trazidas até o hospital. Entre elas são duas mulheres e um rapaz que foi conduzido até o hospital. A gente sabe que foi toda a correria do Corpo de Bombeiros, mas deu para constatar aí a gravidade dos ferimentos dessas pessoas? Certo. Os disparos que nós identificamos em primeiro momento, de uma das vítimas é na região do tórax, a outra na região do quadril e o rapaz na região dos membros inferiores. Esses disparos que nós identificamos. A informação de que uma pessoa permaneceu no local, procede, Sargento? Procede. Nós, infelizmente, não conseguimos identificar os sinais vitais da outra vítima. Como havia essas demais que estavam em estado grave, nós conduzimos até o hospital rapidamente para atendimento. O que foi informado para nós por terceiros é que ela estava gestante. Uma correria muito grande, já vista a quantidade de vítimas. Exatamente. É algo incomum acontecer em Pontes de Lacerda e haver mais de três vítimas ali sob disparo de armas de fogo. Nossa equipe de reportagem esteve falando com o Sargento Moraes da Polícia Militar. Ele que esteve atendendo essa ocorrência no início da madrugada de terça-feira e dá detalhes das informações preliminares deste fato registrado aqui na cidade de Pontes de Lacerda. A guarnição deslocou aqui até o local e ao chegar no local, deparou aí com quatro vítimas, né? Quatro vítimas. Uma vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e constatado que já estava em óbito. E três vítimas foram socorridas no hospital Vale do Guaporé. Aqui no local, o que foi da vontade de informações? O que foi repassado pelas testemunhas até o exato momento? Segundo testemunhas, elas estavam em frente à residência e que dois suspeitos, a via chegou na motocicleta e efetou o disparo contra as pessoas aí. As vítimas não foram identificadas ainda, inclusive foi conversado com a testemunha ali. Segundo elas, são de fora da cidade aí e por esse motivo aí está com uma certa dificuldade de identificar elas. Porém, a gente vai estar buscando junto as testemunhas para fazer a identificação das vítimas aí. Essa testemunha também é aqui do município? Não, segundo eles, são todos de fora do município aí. Uma testemunha chegou a relatar que há pouco mais de uma semana a via estava morando no município aí. Após o levantamento de todas as informações, as investigações ficam por parte da Polícia Judiciária Civil. que passa a investigar este atentado registrado aqui abaixo da Prefeitura, Avenida Marechal Rondon, em Pontes e Lacerda.